Eu amanhecer, alegra o meu viver O brilho do sol, me enche de luz e prazer As ondas do mar, renovam a minha esperança Eu viro criança, me vejo de novo a brincar Tuas amigas, dão rumo ao meu caminhar Teus jardins e praças, me levam a sonhar Eu amanhecer, alegra o meu viver O brilho do sol, me enche de luz e prazer As ondas do mar, renovam a minha esperança Eu viro criança, me vejo de novo a brincar Tuas amigas, dão rumo ao meu caminhar E teus jardins e praças, me levam a sonhar Vou construindo, minha natal não pode parar Trabalhando, vou evoluindo Minha natal tem que avançar Vou com Carlos Eduardo Minha natal tem que avançar Minha natal tem que avançar Minha natal tem que avançar